De aquelas que é putaria o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Cacabunda na pica, vai na rola menina Senta nesse jeito gostoso que me fascina Cacabunda na pica, vai na rola menina Cacabunda na pica, vai na rola menina Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Sex, 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 sex com as piranha Ela gosta de piru, ela gosta de uma pena Ela gosta de piru, ela gosta de uma ponha Sex, 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 sex De aquela esqueputaria o bonde não te cobra nada De aquela esqueputaria o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Toma peru, toma que é de graça Cacabunda na pica, vai na rola menina Cacabunda na pica, vai na rola menina Senta desse jeito gostoso o que me fazia Cacabunda na pica, vai na rola menina Cacabunda na pica, vai na rola menina Vai sentando devagar, vai quicando sem parar 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 Sex, 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 sex com as piranhas Sex, 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 sex com as piranhas Ela gosta de piru, ela gosta de uma pela Ela gosta de piru, ela gosta de uma coia Sex, 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 sex com as piranhas Sex, 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 sex com as piranhas Sex, 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 sex O que é isso?